Salve Deus, salve a Pátria, salve os homens pela Sassanta Beara, salve meu filho. Salve Pai Joaquim, graças a Deus, que bom que o Senhor pôde vir conversar com a gente. Ô meu pai, estamos passando por um momento tão difícil, tanto eu como muita gente precisa de uma palavra amiga, de um auxílio, de uma orientação do Senhor. Que bom que o Senhor pôde vir. É, que não tem remédio, remediado está, né meu filho? Já faz muitas luas que o plano espiritual está preparando o tratamento para um desencarno muito grande em massa. As asas do arcanjo Uriel estão batendo o redor desse mundo já faz tempo. É a compensação, né meu filho? É a compensação. No plano espiritual para nós, vocês estão passando por tempos de guerra. E esses tempos de guerra que já vêm se alastrando de uns tempos para cá, está começando agora. Olha, você acha que isso que está acontecendo com vocês agora vai acabar com a raça? Mas não é dessa vez não, viu filho? Não é dessa vez não. Graças a Deus. Esse é só um aviso. Esse é só um aviso. E a sentença, quem deu por isso, eu sei que vocês estão procurando o culpado. Em tempo de guerra, filho, a bomba cai e ela cai em cima do culpado e em cima do inocente. Ela dizima os vizinhos, os que não merecem. A sabedoria da espiritualidade é tão grande que os mestres do karma já tinham mais ou menos arrumado quantas pessoas iam estar em que lugar do mundo para fazer o seu desencarno compensatório pelas coisas que já foram feitas. Então eu sei que hoje vocês dão muito valor à pessoa querida que vocês têm na família. Isso chama apego. Mas assim, ninguém merece. Ninguém merece ter sua vida ceifada. Mas você não sabe o que a pessoa fez no dia de ontem. E a pessoa muitas vezes pode ter escolhido sair, né? Deixar o manto da vida dessa forma. O sofrimento diviniza. Mas essa situação que vocês estão tendo é os tempos de guerra, filho. Você viu como vocês não estão preparados? Porque a intenção, quando não é guerra de bomba, de explodir, de matar os outros. Porque é só isso que os seus irmãos de outras raças pensam, filho. Já começa um ano querendo explodir o outro, ameaçando. É uma raça que não tolera a outra. E ainda agora você pode ver. O povo está tão com raiva dos povos desarrasgados, que eles pegam a raiva do povo. Pegam a raiva da raça. Mas será que isso não é um instrumento compensatório dos mestres do karma para fazer a limpeza necessária nessa terra? Vocês não têm condição hoje de viver tempos de guerra, meu filho. Porque a guerra maior acontece aqui mesmo. Vocês começam a brigar por causa de assunto que não é a sobrevivência, a vida. Vocês começam a, antes de passar fome, vocês já estão desesperados pela fome. Ou vocês passam a se odiar, um xingar o outro. E eu não sei se em outras terras, em outros países, está esse xingatório que vocês estão aqui. Não tem maturidade, filho. Essa terra não tem maturidade. É que é só com muita oração. Mas essa oração não deve depender de correr atrás dos templos. Porque Jesus mesmo, ele pegava debaixo de figueira, numa sombra. Ele pegava em cima de monte. Ele não carecia de ir atrás de templo. E os povos hoje ficam batendo com a cara na frente dos templos fechados, né, filho? Como se fosse o humor da lamentação. Não é hora de lamentar, filho. E também não é hora de todo mundo se achar superior e achar que vai fugir da bomba. Porque essa bomba já explodiu. Agora é lutar com a vida. É preciso ter cuidado, filho. Hoje, hoje, esse veneno está passando, corruindo o sangue mais dos velhos. Não é? Uhum. E quando chegar o segundo, filho, que vai corroer mais o sangue dos novos, aí vai sobrar os velhos, e os velhos não reproduzem. Vocês estão passando muito pelo instrumento, como se fosse a tarde além dos sequestras genários, que os pretos passaram aqui. Foi liberto depois dos 60 anos, quando já não prestava mais para fazer nada. Então, hoje, quem está pagando aos coitados dos velhinhos, que na visão geral, já viveu tudo que tinha que viver. É uma pena, filho, de ver o fechado zóio de tanta gente, ao mesmo tempo. Mas vocês não estão enxergando que nessa terra aqui, vocês estão olhando só a quantidade de desencarnado por dia. Mas você não está olhando a quantidade de doente por dia. Fio, o sistema que vocês têm de cura, não tem condição de curar tanta gente ao mesmo tempo, a não ser que a pessoa seja forte. Porque o sistema carece, filho. Os países que se prepararam maior, mais que os seis, estão ruim. Imagina os seis. Então, vai ser muito pela misericórdia de Deus. Para que os números sejam o mais pequenos possíveis. De desencarne. Mas os números já estão estabelecidos dentro dos livros dos mestres do carmo. Deus desceu na terra várias vezes. Deus avisou de várias formas. Não é o fim do mundo. Mas é uma faxina, viu, filho? É uma faxina mais para olhar se vocês têm condição de, na hora do desespero, entrar em concórdia e não na discórdia. É sabido que teve país que sofreu ataque em tempo de guerra, que depois que a bomba destruiu quase tudo, o país se uniu e o respeito. Hoje, vocês passam a ver da var desse, filho, que ainda não começou e já começam a se odiar uns aos outros. Vocês estão mais preocupados com a fome, filho. Mas não é com a fome. Vocês estão preocupados em não conseguir ter as coisas que você está acostumado a ter. Os tempos de guerra, meu filho, você valoriza um pedaço de banana. Você divide um pedaço de banana com o seu filho. E nesse tempo de guerra, o povo está querendo ser chique. O povo está querendo... Você não sabe o que é o horror de uma guerra, de não ter essa banana, de dar para o filho. Então, com poucos dias, o povo já está sendo privado, se vendo privado, de comprar suas roupas, seus perfumes, suas bebidas. Está incomodado porque está privado de sua liberdade de sair para as festas. É tempo de guerra, meu filho. Então, vocês têm que valorizar o pouco, fazer a reserva das suas coisas. Eu falo mais, meu filho. Todo homem, todo homem. Isso você pode entender o homem como o homem mesmo. O ser individual. Ou pode entender como se fosse até mesmo uma nação. Se você, em tempo de crise, não tem condição de sobreviver por três meses, nas suas condições, você é um homem falido. Você é uma nação falida. Então, isso aqui, filho, é para ensinar a economia. Mas não é a economia tacanha. Ah, mas eu moro num barraco, não tem como guardar? Tem. Um pouquinho tem. Toma uma cervejinha menos, uma pinguinha menos, come uma carninha menos, vai juntando um pouquinho. Porque hoje, as pessoas não vivem, não existe, filho, não ter dinheiro. Vocês, além de não ter dinheiro, vocês ficam devendo. O que está acontecendo também é você sofrer para guardar, mas guardar um pititinho por mês. Não sei quanto vocês ganham, mas assim, se você colocar 10 cruzeiros, que vocês, guardar, vai guardando, vai guardando. Para numa precisão, você ter três meios de forda para alimentação. Faz de conta, filho, que você vai passar por um velório. Porque hoje em dia, a moda é assim, quando tem um desencarno na família, todo mundo se junta para poder fazer um velório. Vai juntando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, filho. Não precisa ser para agora. Pode ser um pouquinho durante três anos, para você sobreviver três meses. Hoje, o povo está... E a mesma coisa é os países. Tem que se sustentar durante pelo menos três meses, porque você é considerado uma nação falida. E o homem pode ser considerado uma nação falida. Então, a partir de agora, filho, tenha roupa para ter durante três meses. Tenha juízo para sobreviver durante três meses. Tenha comida, sem luxo, para sobreviver. Não é para ter alegria de sair gastando. É tempo de guerra, meu filho. É um tempo de contenção. E a pessoa tem que entender que ela só está sofrendo agora por causa de ansiedade. Vai morrer muita gente de ansiedade, filho. Vai morrer muita gente de ansiedade. Vocês estão ansiosos, achando que o direito de vocês foi arrancado. Mas vocês não estão vendo as consequências de outras pessoas. Vocês só estão querendo contar os mortos. Então, assim, vê quantas pessoas estão doentes e quantas pessoas estão sarando. Muitas pessoas estão sarando e vocês nem estão sabendo. Então, mais consciência. Mais concórdia. Chega dessa desagregação. Odeano. Tem gente condenando os macubeiros, né? Falando que a culpa é de Ubaloaê, que é o deus da peste. E os próprios espíritas, espiritualistas, nem macubeiros mesmo que eu falo. Porque é muito boa cumbeiros, se eu semear direito. Estão pedindo justamente para que o homem da cura venha para todo mundo independente de fé. Enquanto um está condenando o outro, porque acha que é... Às vezes tem cabeça muito pititinha, filho. Tem gente aqui nessa terra, nesse país, que está achando que a peste chegou porque vocês ofenderam o deus de alguma coisa. Mas por que então que o resto do mundo está sofrendo? Vocês ofenderam o deus de muitas formas. Mas é o deus que habita dentro do ser. E assim que eu sei enxergar que esse é o seu momento de entrar num regime de controle, pessoal, ou segurar a ansiedade, tira essa ânsia que não é de deus, vocês vão viver melhor e aguentar essa dificuldade que está passando aí. Vai ser como uma brisa. Mas o próximo, filho, vai ser como um forte, uma forte tempestade. Então, assim, prepara e cura esses erros. Passa a amar teu irmão, teu vizinho, teu mais próximo. E respeita as palavras dele como ele respeita o ser. Se vocês não respeitam ninguém, a morte está sendo só a sentença de um ódio tão grande que habita nessa terra. Que essa aqui é a terra, é se dita, sim, parte do evangelho celeiro do mundo, mas também é, sabe o que, filho? Uma terra de ódio. Vocês estão se odiando por causa de coisa pouca. Então, vamos mudar o jeito de ser e vamos ser mais espiritualizados. E mais amantes do próximo, que foi isso que Jesus ensinou. É verdade. Mas, pelo menos agora, está aparecendo mais pessoas que, aparentemente, estão tendo esse tipo de pensamento, pai. Infelizmente, foi preciso uma calamidade como essa para despertar um pouco mais de humanidade em nós. Mas o povo não vai procurar Deus porque está passando pela calamidade. Vai procurar Deus porque está perdendo aquelas coisas que a ansiedade dele faz. Querer comprar e ter. Hoje não é tempo mais de compras, é tempo de venda. Vocês aguentam, baixam o facho. Chega dessa ansiedade. Quem sofre, filho, só sofre porque deseja. Não é momento de desejar. Momento agora de esperar em Deus e pedir para que passe logo isso. A peste chegou, filho. Essa terra passou por peste muitas vezes. Muitas vezes. O meu cavalo tem os defeitos dele. Mas ele, quando jogou as conchinhas, ele já tinha visto. Porque se você não sabe, filho, o Brasil é muito grande. Aqui vocês estão num ano que é de Xangô. Ele é o contrário da peste. Para que Xangô entre, a peste tem que ser tirada. Mas em outras regiões do Brasil, filho, a Ana de Obaloaê, que é o homem que ele cura. Mas tem uns que ele não consegue curar. Ele vai ter mais cura que morte, filho. Dos que vai ficar doente, vai ter mais cura que morte. O Obaloaê está trabalhando. Então, existe hoje duas energias. Uma que é de vida e uma que é de aceitação e decantação da vida. Por isso que o cavalo meu falou. Primeiro vai ser o ano da peste. E nasce no segundo ano. Entra isso. Para que Xangô possa reinar. A justiça tem que ser feita. E aí as pessoas que decidiram. Antes de nascer. Antes de nascer, a pessoa já aceita o jeito que ela vai desnascer. Que ela vai voltar para a pátria de Deus. Ela já sabe todos os seus erros e seus pecados. Então, você pode ver que tem gente que morre na fogueira. Mas é porque no passado que morre. Tem gente que vai desencarnar por doença. Porque no passado alguma coisa fez. Então, tudo que está sendo feito, nada é por acaso. Não existe acaso. A espiritualidade já conversou com esse espírito. Livre do manto, dessa casca. E já falou. Você aceita desencarnar de tal jeito. E o espírito disse sim. Uma palavra que conforta, Pai Joaquim. Eu acredito que seja o fato de... Essa que o senhor acabou de dizer. Porque nada, não existe o acaso. O que está acontecendo é o karma coletivo e o karma individual. Mas, independente disso, cabe a nós nos esforçarmos para melhorarmos. E pedimos, com as nossas orações, que essa energia seja um pouco dissipada, pedindo diretamente aos senhores do karma, da forma que oramos. Aos deuses, aos orixás. É correto, Pai Joaquim? É, Vim. Agora é hora de se apegar com a divindade, mas enxergar que a divindade está dentro de você. Ninguém está preso nesse momento. Estou falando com você, mas amanhã o meu cavalo pode atravessar o meu cavalo e pegar um resfrio. E ele já não é muito bamba nessas épocas de friagem. E desencarnar. Todo mundo, todo mundo, está passando agora por um teste. E o momento agora é o momento da concórdia. Não é o ódio. Não, porque eu só olho vocês, só vejo vocês com ódio uns dos outros. Daqui a pouco começa a roubar uns dos outros. Isso com poucos dias, não é, filho? Vocês estão presos, faz pouco dia. Então, o senhor diz assim, não entra nesse desespero. Vai ter mais cura do que morte, meu filho. E aí, o remédio está chegando. O remédio está chegando. Mas nesse tempo, vai chegar um tempo que vocês não vão nem lembrar o que foi doença, filho. Vocês hoje, Malemar sabe o que foi a peste bubônica. Malemar sabe o que foi lepra. É, meu filho. Já foi. A peste negra levou tanta gente. Então, agora, é um aviso. O próximo, filho, vai ser bem pior. Mas se vocês souberem ter a concórdia, a união, vocês vão chegar mais oração pedindo por esse país e por esse mundo do que xingamento. Porque do plano espiritual, nós escutamos assim. Senhor, meu Deus, me ajuda. E dali a pouco, um xingamento. Mas ajuda eu, mas não ajuda ele, porque ele tem pensamento assim. Senhor, meu Deus, me ajuda. Ajuda o Brasil. Mas não ajuda aquela outra terra que acredita em outra coisa que eles não merecem. Senhor, meu Deus, me ajuda. Mas não ajuda aquele zóio rasgado que come cachorro, que ele não merece. É assim que está chegando as orações para nós. Está chegando metade de um pedido, metade de uma praga. Entenda, todos, filho. O mundo não pode pagar. O povo não pode pagar. É uma bomba. É uma bomba. Mas você não pode sair xingando e odiando nessa hora tão difícil. Nem o povo, nem mesmo o teu irmão. Só porque você vai ser privado de comprar uma roupa bonita, um perfume cheiroso, uma comida gostosa, agora eu tenho que poder apertar o cinto. O senhor tem alguma orientação para alguém que já esteja com essa doença? Ou alguma dica de prevenção, alguma erva, para que as pessoas possam estar vindo a tomar para fortalecer o organismo? Fio, não deixa de tomar sua laranjinha e comer o bagaço. Coloca gengibre em tudo o que você fizer. De manhã, o limão com água sempre faler para tomar. O limão com água morna. E você não deixa de ser bastante gengibre, bastante alho, para poder ter força. E come bastante inhame. Isso vai te dar força. Para não pegar a doença. Esse não é remédio, mas é para não ficar doente. Mas é para todo mundo comer. Come inhame, vai comendo inhame. Tem qualidade de inhame que você pode comer em 10 folhas. Vai, é cúrcuma, você sabe o que é, né filho? Sim, senhor. Mistura a cúrcuma em um copo de água de manhã e bebe também uma cunhazinha pequena. Vai usando isso, porque aquilo é calor no seu corpo. Você precisa colocar a caloria dos remédios dentro de você. O gengibre, a cúrcuma, pode um pouco colocar um pouco de açúcar mascavo também, ou mel. Você vai fazer uma meleca, pode colocar um pouquinho de manteiga, um pouquinho. Faz uma melequinha e come aquilo. É o primeiro alimento do dia antes de comer o pão, porque o pão vai inchar. Esse vai alimentar. Aí você pode usar as forças, pode usar, colocar mais pimenta na comida nessa época. Que aquilo vai te dar mais força. E se você sentir que o corpo está começando a bambear, um banho bem quente, com um banho bem frio, com um banho bem quente em cima. O corpo se autocura. Muitas vezes essa é a cura. Obrigado, pai. Tinha muita gente perguntando, muita gente precisando dessa orientação. Não forte inhame, mas pode ser com qualquer qualidade, viu, filho? Pode ser desde aquele que vocês chamam de carabarbado, que é daqui da terra dos seis, como pode ser o inhame ou o caranhame. Tudo zelebão. Mas assim, não deixa o gengibre de lá, não deixa o aio. Agora é a hora de quem não gosta de aio, comer aio. Agora é a época de quem não gosta de mel, beber mel. Ah, mas eu fui, sou filho de Oxóssi. Toma o mel de garapa. Se você acha que aquilo vai te fazer mal. Mas você vai conseguir reforçar o seu corpo. Não é a hora de festa, filho. Não é a hora de festa agora. É a hora de estar forte. Sim. Dentro do seu trabalho, pai Joaquim, como é que o senhor está vivendo e existindo fora da matéria com essa situação? Isso influencia o senhor muito? Como é que está o trabalho do senhor junto aos outros, pai? Eu sempre trabalhei no resgate das armas que vêm direto do umbral para poder subir para as colônias. Hoje eu vou falar uma coisa para você. Hoje nós estamos com a colônia de Aruanda. Nós estamos com outras colônias, com outras naves que vocês falam, não é, filho? Nave de regeneração. E tem colônia até de orbe que não é daqui atender o povo daqui. Eu não gosto muito de entrar nessas conversas, porque dá a impressão que eu sou de outro templo. Mas tem colônia recebendo os seis até em vizinho aqui dos seis, porque os outros planos também tem colônia. Quem é de lá vai para lá. Você entendeu, filho? Quem é de Aruanda lá no outro lugar está indo para o tratamento lá no outro lugar. É um lugar de retorno para poder voltar para a sua pátria. Está desencarnando muita gente que não vai reencarnar mais de novo aqui, filho. mas hoje o meu trabalho cessou a parte de tirar a gente do umbral e até o umbral hoje está silenciado para poder salvar os que estão chegando na rebota. Entendi. Imagino que seja muita pessoa sem a consciência do que a aceitação de ter desencarnado, né, pai? Isso deve ser o que está dando mais trabalho. Você sabe quem é os que estão dando mais trabalho? Os que se diz cristão. Os que se diz cristão, que são tão apegados às coisas da matéria. E vocês que estão tão preocupados em juntar as coisas na terra com medo de passar fome, vocês estão sendo tão cristão na pior dos efeitos dessa palavra. Vocês estão isentos da cristandade quando faz isso. Porque ser cristão é dividir com o próximo. É amar o próximo. É catar o pão e dividir. E vocês não estão sendo cristãos. daqueles que se diz cristão são os que chegam e pensam que vai direto para o céu. Aí chega e tem um bando de gente vestida de branco querendo ajudar o ser e acarmar o ser. Vai ficar sendo um trabalho de muita regeneração. Tem que regenerar uma vida inteira da pessoa para a pessoa perder a revorta. E eu estou cansado, eu sou um espírito cansado porque eu já chego, velho. Mas, olha, eu estou cansado. Entendo, pai Joaquim. Esperamos que todos os espiritualistas, todos aqueles que estão buscando essa melhoria, auxiliando, com um pouco de energia que nós podemos dar, seja uma ferramenta auxiliadora para o trabalho do senhor e de todos que estão auxiliando nesse momento, pai. Eu vou pedir um, fazer um pedido para vocês. Na hora das suas orações, pede pelos médicos, que estão não pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos que estão ajudando aqui, mas pede força para que a gente consiga ter luz. Porque quando nós estamos defendendo, ajudando vocês aqui no plano espiritual, chega a ajudar muita gente com muito ódio. O ódio diminui a nossa força, filho. Então, nós precisamos de oração para que o plano espiritual tenha força para aguentar a bomba que vocês estão mandando para nós. Porque aí está sendo só o começo. Aí é um desprode. O começo é a pessoa desencarna. É na hora da revorta o trabalho pior é o nosso de ensinar. Muitos estão hoje anestesiados. Mas uma hora acorda. Mas está chegando um verdadeiro leão velhinho aí, mas quando chega aqui, olha, dá valor às coisas materiais, xinga, e nós estamos precisando de luz para poder passar essa luz. Não é uma vela que você vai acender que vai lhe dar força, mas é pedir para que o Pai celestial dê força a todo o campo espiritual para poder conter o ódio que está chegando nos órgãos superiores. o nosso trabalho hoje é de estar na frente da guerra para cuar nós somos o crivo para não deixar esse povo passar já com esse desespero. Porque a arma está chegando doente. Não é todos, mas é uma grande maioria. Eu peço oração, viu, filho? Sim, senhor. Pai Joaquim, eu não sei, eu me sinto triste, mas ao mesmo tempo acalentado com as suas palavras, saber que o trabalho que a gente faz está pelo menos tentando auxiliar de alguma forma, então eu vou fazer um pedido, senhor. O senhor me permite? Pode, meu filho. Por favor, Pai Joaquim, tem muitas pessoas que têm dificuldade a fazer uma oração, tem muitas pessoas que não sabem como fazer uma oração. Eu tenho feito um trabalho fazendo essa oração junto com essas pessoas. se o senhor puder passar uma oração para que todos venham a repeti-la, uma oração para que seja uma palavra auxiliadora que desperte, é o envio dessa energia de forma mais, digamos assim, digna para auxiliar o seu trabalho e o trabalho de todos os irmãos na espiritualidade. Se o senhor puder, nos ensine essa oração, por favor. A minha oração é de duas frases. Senhor, meu Deus, que venha a regeneração e se estabeleça o vosso reino. É só isso. É só isso. Que se estabeleça o vosso reino, que chegue a regeneração e que passe toda inconstância que passe toda inconstância em todo o mundo. Só faça isso de coração e pede regeneração. Que toda planta cortada, ela brota. Toda carne sofrida, ela se levanta. E o fim, só pede isso que você vai chegar lá. Mas eu peço oração. E eu peço luz para toda a corrente espiritual de todas as bandas. Peço luz para todos nós para poder receber os irmãozinhos que estão vindo do seu plano. Viu, meu filho? E nós temos o tentimento de curar aqui o que não se foi curado aí. Porque nós também fomos de carne um dia. Viu, meu filho? Sim, senhor. Que venha a regeneração, né, meu filho? Que venha, pai. Precisamos muito da luz divina atuando aqui sobre o nosso momento e da luz divina atuando sobre o trabalho de vocês aí nessa regeneração. E acima dessa pátria que é o celeiro do mundo, pátria do evangelho, que o verdadeiro evangelho seja pregado e que seja colocado além da constância. A constância e a concórdia para que não haja nenhum mal e para que não haja nenhuma discussão entre os homens. Que isso sim é o satanás trabalhando. O satanás de cada homem brigando pelos seus direitos e pelos seus ideais no momento que deveria estar se unindo. Momento de união olha para cima e não olha para os lados. Olha para o lado só se for para amparar o irmão. Mas não olha agora para outras coisas que tirem sua atenção. A atenção agora tem que ser voltada para a conexão divina para que a constância volte para vocês e que esse seja o maior ensinamento que se não erre mais me envia. esse foi meu pito fio eu sinto muito por ter sido então normalmente eu sou mais alegrinho né fio mas bota um cafezinho que nós se alega depois. Ah pai com certeza e a sua palavra é uma benção. Normalmente eu sou mais alegrinho mas hoje tinha que falar mais sério. Meu filho deixa minha benção todos os fios que estão nesse momento me escutando cruzem na sua frente atrás à direita à esquerda acima e abaixo com a força de São Miguel Arcanjo para que a luz chegue acima de todos os seis e a proteção divina e a constância volte na vida dos seis. Graças a Deus graças a Deus graças a Deus por todas as curas que há de chegar. Graças e graças e graças a Deus. Me vou me retirando meu filho fica na paz de Deus e a concórdia chegue na vida dos seis. Axé meu pai obrigado. Com Deus me vim com Deus me vim com Deus.